A linhaça assumiu responsabilidades muito importantes para a saúde humana desde os tempos antigos. Esta semente, que proporciona benefícios incríveis ao nosso corpo com seu rico pool de compostos, previne a formação de muitas doenças metabólicas. Quais são os benefícios do consumo de linhaça? Quando e quanto deve ser consumido? Vamos examiná-los juntos. Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de consumir uma colher de sopa de linhaça por dia? Esta semente contém gorduras saudáveis, como o ômega 3, que protege a saúde do coração. É uma fonte muito boa, especialmente para o ácido alfa-linolênico. Esses ácidos graxos ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim e aumentar os níveis de colesterol bom no corpo. Os fitoquímicos que contém trabalham em conjunto com os ácidos graxos para reduzir a inflamação no corpo. Por outro lado, esta semente é uma boa fonte de fibra insolúvel, que é insolúvel em água e permanece no trato digestivo após o consumo. A fibra insolúvel absorve o excesso de água no intestino, ajudando a melhorar a digestão. Duas colheres de sopa de linhaça contém cerca de 13 gramas de fibra dietética. Esta proporção apoia o desenvolvimento de bactérias probioticas benéficas no intestino, por conter polpa e polissacarídeos. Alivia a digestão protegendo a flora intestinal. Além disso, a linhaça é rica em ácidos graxos insaturados, que equilibram a quantidade de açúcar no sangue e controlam como ele é usado pelo corpo. Em pessoas que têm desequilíbrios de açúcar, as partículas de glicose formam ligações inadequadas com substâncias proteicas no corpo e as tornam inutilizáveis e de baixa qualidade. O nome desse processo é glicação. Previne a formação de glicação com ômega menos 3 e outros ácidos graxos saudáveis na linhaça. Ao mesmo tempo, leva cerca de 3 a 4 horas para uma colher de linhaça ser completamente digerida. Durante esse tempo, é administrado ao tecido sanguíneo lentamente, prolongando a sensação de saciedade e retardando a absorção do açúcar. Por outro lado, esta semente contém substâncias de tiamina e potássio que aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e também possuem habilidades antioxidantes. Esses compostos, que trabalham para prevenir doenças cerebrais e têm benefícios notáveis para a saúde, combatem a depressão causada por baixos níveis de serotonina. Linhaça para um tecido muscular e ósseo mais saudável. A alta quantidade de ferro e cálcio nele trabalha para aliviar a dor nas articulações, especialmente para reduzir o risco de artrite. O potássio e o magnésio também criam contrações musculares e dão um descanso aos músculos quando são usados. Além disso, permite que o ferro seja absorvido mais facilmente no organismo, aumentando assim a quantidade de hemoglobina no sangue. Isso ajuda o oxigênio a ser transportado de uma forma de qualidade muito maior. Também permite que o ferro seja absorvido mais facilmente no corpo. Desta forma, aumenta a quantidade de hemoglobina no sangue. Isso é bom para a anemia, ajudando a transportar oxigênio de uma maneira muito mais alta. Além disso, os ácidos graxos que contém também são muito eficazes contra a queda e quebra do cabelo. Então, existem efeitos nocivos da linhaça? Este nutriente, que tem efeitos muito importantes na nossa saúde intestinal e estomacal, pode causar certos problemas, incluindo o estômago e o sistema digestivo, se for consumido em excesso em um curto período de tempo devido à sua polpa e estrutura interna esponjosa. Então, quanta semente de linhaça deve ser consumida? Especialistas afirmam que consumir uma colher por dia 3 de abril dias por semana traz benefícios incríveis ao nosso corpo. À luz dessas informações, você pode adicionar a linhaça ao seu programa de nutrição e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem informado.